Mais de 20 gramas da forte, várias gramas no pescoço Meus crios de conta malote, ontem tava com nada no bolso O dinheiro abre pernas, portas, essas piranhas jogando na cara Os viciados com a cara no pó, vendendo moto, carro, até sua alma E eu vendendo pra eles, sempre trajado mijando na cara E ela quem meteu vararquesa, jam, goza, essas bandidas, safada Boca minha troca, chorros de raça, nós tá na pista, nós tá na caça Deixa na reta, vai andar na mala, brecha na reta, vai ganhar rajada Na reta da pista, nós anda na mola, Mercedes Benz abre o teto solar Amarulado, as mulher gostosa, pra melhorar rebola sem parar Pra comer morada, dois cheiros pro alto, pra me atrasar Sei que tem vários, nós é de verdade, pitbull treinado Vocês são locas, tutti emocionado, fia, pui No pico nós vê quem é quem, joga na rajada e aperta o gatilho Tá ligado que nós é o trem, te achei na luneta, tu ficou fudido Playboy com marra de bandido, passou nada, nunca trocou tiro Fala de crime, mas só o que tu ouviu, tá pensando que passa batido Playboy com marra de bandido, passou nada, nunca trocou tiro Fala de crime, mas só o que tu ouviu, tá pensando que passa batido É que nós é assim, tropa mafu, copão no baile, usa salã Maceta novinha do urubu, esse pente portado, medido Irã, que só come a carniça, urubu Perigo igual a cobra na maçã, ela rende pra mim Mede pra tu, cabelo rajado, pique americano e vai na sua Patricinha com medo de olho azul e voltar com tudo Não para no sino, se não vai ter predio e vai no preso Traz tudo de picanha, que vai ter piranha, baile da França E a cachorra pensava que ia ter herança É herói do morro, sem ter blindado Blindado no sangue de Cristo, tudo vermelho, vem no quadrado Trem bala não, manda no pilha, custa o gatilho E o diabo no ombro dando os gagalhada, queria cebola E os G.C. Lateral é só jogar granada e joga por alto Lagados, lagados de comodo, os amigos se foram, cês tão de fora Uniforme é o colete, os menos habilidosos, eu mesmo, porra, ainda No bico, no bico, nóis vê quem é quem Joga na rajada e aperta o gatilho Tá ligado que nóis é o trem, te achei na luneta, tu ficou fudido Playboy com marra de bandido, passou nada, nunca trocou tiro Fala de crime, mas só o que tu ouviu, tá pensando que passa batido Playboy com marra de bandido, passou nada, nunca trocou tiro Fala de crime, mas só o que tu ouviu, tá pensando que passa batido Fala de crime, mas só o que tu ouviu